Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui, né, o assunto nosso ainda dentro de governança e regulação e proteção de dados. Já passamos por conceitos de Big Data, parte de gestão de dados, fizemos um pouco de checagem, explicamos a importância do escritório de governança de dados e finalizamos aqui tratando todas as macro-áreas, as áreas de conhecimento do guia, né, da dama, né, que é do DEMIPOC. E agora a gente entra, então, em LGPD, ok? E, mais para frente, faremos uma, uma, um overview também da importância do gestor de privacidade, do porquê, do porquê que seria importante você procurar uma especialização, que eu falo na nível de certificação, né, de aprofundamento em cima dessas, dessa, desse cara aqui. Você vai ver aqui o papel do DPO, o papel do gestor de privacidade, você vai ver que são quase as mesmas, na verdade, a mesma pessoa, só que com alguma função, dependendo de como você aborda a LGPD ou a GPDR, né. A tal da GPDR é o, a normalização da União Europeia, no qual, né, ou da qual, né, todos os outros países estão se baseando para poder criar os seus regulamentos próprios, ok? Então, nós vamos começar por aqui, já baixei o material aqui em PDF, para vocês aí que estão acompanhando, existe o Open Office dele lá, né, do IMPRES, que é o código-fonte desse cara aqui, que você pode depois editar, alterar e usar isso daí em algum, em algum evento que você for e quiser ministrar algum conteúdo sobre isso daqui, fique à vontade, eu não tenho nenhuma objeção quanto à replicação disso daqui, até porque tudo que nós falaremos aqui estará dentro de uma lei, né, que a pessoa poderia entrar a qualquer momento lá no site do Planalto, ter acesso a essa lei e ter acesso a esse conteúdo, ok? É óbvio que aqui tem algumas imagens que eu também copiei, a gente não fica editando, principalmente de TI, né, editando essas imagens, a gente está mais preocupado com o conteúdo, né, daqui e dali, e a imagem, ela vem para facilitar o entendimento, ok? Então, é basicamente isso. Então, baixando esse material aqui, é esse cara aqui, eu dei o nome de LGPD ou essencial, então, assim, o que que é essencial eu estar sabendo sobre a LGPD para eu poder continuar os meus trabalhos em cima de gestão e de governança. Temos aqui 56 slides úteis, né, na verdade, 55 slides úteis, nós vamos perder três aqui para a apresentação e para a conclusão e para o contexto, né, do que aí será apresentado. Meu nome é Ed Jaume, né, novamente, para quem tiver perdido aí. Sou da área de ciência da computação, tenho uma certa formação, né, técnica, né, com machine learning, foi alvo do meu mestrado e é alvo do meu doutorado, ok? O meu LinkedIn está aqui, vocês possam entrar em contato comigo por aqui. Quem está nesse curso, nesse exato momento, nós já temos um grupo lá do WhatsApp, então, você já tem o meu contato pessoal lá também, pode enviar mensagem a qualquer momento, não tem problema. O conteúdo programático nosso aqui, eu não quis dibuiar isso daqui, porque a gente vai acabar entrando em aspecto por aspecto, então, isso aqui ficaria grande, ok? Até porque eu fiz isso mais para frente, em item por item da lei, né, então, o conteúdo programático nosso aqui, dessa vez vai ser só LGTB, né, só, entre aspas. Beleza, então, a visão geral da LGTB, o que que a gente tem que entender sobre a LGTB? é onde eu encontro ela, do que que ela trata, certo? Quais são os elementos, né, os elementos participantes, né, de uma, desse processo como um todo, é descrever qual que é o papel de cada, de cada entidade, de cada entidade dessa envolvida nesse processo, e mais para frente fazer um entendimento breve de alguns aspectos, sem querer entrar em discussões mais acaloradas sobre o que disso, ou o porquê daquilo, né, a gente tenta fazer um entendimento sobre o que está escrito na legislação, não tem informação jurídica, é bom deixar isso claro, porque a interpretação minha pode ser uma interpretação que não esteja, vamos dizer assim, 100% certa, mas vai estar bem, bem assertiva, tá, vamos dizer assim, como se fosse aqui um algoritmo genético, entendeu? Eu não vou te entregar uma solução ótima, mas o que eu vou te entregar, para você, vai ser um bom resultado. É isso que é o meu objetivo aqui, né, então quando você trabalha aí com métodos holísticos, etc., você está procurando uma solução que te atenda, não uma solução ótima. Se atingir a solução ótima, ótimo, mas se não atingir, a gente saiba, né, das nossas limitações aqui, a gente saiba da nossa interpretação. Eu tenho um contato muito próximo de todas essas partes de regulação, de implantação de compliance, de gestão aprofundada disso daí, porque eu estou nos dois mercados, eu estou tanto no mercado privado quanto no setor público, estou tanto na parte de docência, de execução, de passar isso para frente, quanto na parte de ser o programador que está implementando ali, o modelo de rede neural, por exemplo, isso você observa lá nos meus canais, né, tem informações lá de diversos mundos, então eu me sinto confortável e apto para a gente conversar um pouco sobre a LGTB, ok? Então, uma visão geral da LGTB é que ela traz, ela traz aí, então, este aspecto aqui, ó. Você vai ter uma autoridade supervisora, tá, tipo quando você tem um certificado digital, né, você tem o ICP Brasil, né, que é a nossa autoridade certificadora, ok? Que dentro dela você tem todas as raízes dos certificados e questão de validade, de revogação, está tudo descrito ali, é ali que você consulta para saber se aquele certificado ainda está valido ou não, e se aí a gente tem que fazer o entendimento, né, de que essa parte aí, ela regulamenta todo mundo para baixo, né, no caso do ICP Brasil. No caso da nossa autoridade certificadora, existe, né, a NPD, ok? Então, a NPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é a nossa autoridade supervisora. O que é uma autoridade supervisora? É ela, entendeu, que vai nortear todas a implementação e a implantação da LGTB no Brasil. É ela que vai entrar com sanções administrativas, é ela que vai ser acionada para poder multar, é ela que vai ser acionada para poder fazer a auditoria, é ela que vai ser acionada para garantir, garantir, né, que a lei seja o quê? Cumprida, tudo bem? Abaixo dela, ou em paralelo a ela, foi criada uma associação, ok, nacional, tá, dos profissionais de privacidade de dados, que é a ANPPD. Essa ANPPD, ela foi criada com o objetivo de dar suporte à autoridade certificadora na formação, né, e na valorização dos profissionais que trabalharão diretamente com a LGTB, ok? Então, essa imagem aqui está no site da ANPPD, na verdade está lá no Facebook deles, tá, se você procurar lá no Facebook, existe isso daqui, a gente vai passar por ela agora aí. Dentro da implementação da LGTB, nós temos o entendimento do que é um titular, que é o dono da informação, quem que está, que é o proprietário do dado, que é a pessoa que está diretamente relacionada com aquela informação, ok? Quem que é a empresa ou a pessoa, outra pessoa física que está controlando essas informações sobre os titulares, ok? Quem que essa empresa delega, ok, para poder também controlar essas informações, né, que a gente chama de operador, né, que então seria tipo uma sub, uma subsidiária, uma subcontratação dessa empresa aqui, ok? E essa operadora também pode passar para frente nessa informação para outros operadores. Essa operação aqui é uma operação acerca dos dados de quem? Do titular, os dados são dele, né, e é isso que fica claro na LGTB, a propriedade, entendeu, a propriedade do dado. E embaixo, em volta de todos esses cenários aqui, existe a figura do DPO, ok? O DPO é o encarregado pela proteção dos dados. Aí é uma pessoa, tá, uma pessoa física, que deverá ser contratada pelo controlador e é ele que responderá em como vai ser feita a gestão disso daqui. Como que isso daqui vai ser trabalhado, como que isso daqui vai ser, né, vai ser procedido aí dentro da empresa. Então, existe uma certificação para DPO, né, nós vamos, podemos depois entrar aqui, lá na ExNIP, e aí mostrar para vocês lá, essa tal da certificação para esse profissional aqui. Esse profissional certificado ou não, ele pode ser membro, tá, da Associação Nacional, é uma associação, né, de profissionais de privacidade de dados. Ele certificado ou não, ele pode ser associado aqui. E a própria NPPD, ela mostra para você lá, se esse profissional que você está contratando, se ele tem conhecimento do, da LGPD, ou se ele tem conhecimento aprofundado sobre a LGPD. O conhecimento aprofundado diz respeito com a certificação. Felizão, uma pergunta aí sobre o DPO. Você falou ontem que todas as empresas aí, desculpa, de todas as empresas terem que contratar aí o DPO, certo? Para fazer a proteção dos dados, certo? Então, necessariamente, a empresa vai ter que, ele vai ter que ser funcionário ou ele vai ter que, por exemplo, prestar um serviço ou como um consultor ou alguma coisa desse tipo? Na lei, ela fala isso? Se ele tem que ser o laborador ou se ele pode ter uma pessoa responsável só para prestar um serviço? Então, vamos contextualizar, então. A LGPD, ela não pode sobrescrever outras leis, né? Por exemplo, as leis trabalhistas. Ela não pode imputar na empresa a obrigatoriedade dela contratar uma pessoa do ponto de vista de ser, fazer parte da sua, tipo CLT, ou fazer parte, igual você colocou aí, de ser funcionário da empresa, ok? Ela não pode imputar isso. O que ela quer dizer com isso é que, quando ela chegar na empresa, ela vai perguntar quem ali é o responsável pela proteção dos dados desse titular, pela gestão disso. Aí, essa empresa tem que apontar quem é essa pessoa. Se essa empresa não tiver essa pessoa, essa empresa, ela vai ser enquadrada em algum artigo, em alguma coisa dentro da LGPD. Então, como o controlador aqui vai fazer a negociação, o contrato com esse DPO aqui, aí fica a critério da negociação entre essas partes. A lei não deixa claro, não deixa, na verdade, a lei não te obriga, entendeu? Essa contratação dessa pessoa aqui. Tanto é que esse DPO aqui, ele pode ser controlador de mais de uma, de mais de uma empresa. Ele pode prestar assessoria, ele pode prestar consultoria, mas ele é o gestor disso. É igual no nosso cenário aí de estado, né? Nós somos, nós podemos ser gestores de contratos, podemos gerenciar, responder por esses contratos, de vários contratos, não apenas de um. Ok? Então, aqui o DPO aqui também, ele tem essa função, né, de ser responsável por isso daqui. É questão de estabelecer o papel, né? Não pode ficar solto do tipo, ao chegar na empresa, quem é que controla isso daqui, quem é que é o responsável? E aí a empresa não sabe te dizer. É que vale a eu chegar na empresa e falar assim, o que que responde legalmente pela empresa? Ah, é o pessoal tal, é o diretor tal, entendeu? Então, a gente tem que ter esse cara aqui. Equivale também ao domicílio tributário. Quando a Receita Federal te mandar um comunicado de alguma coisa, o Tribunal Regional Eleitoral, quando ela te mandar um comunicado por um endereço, o seu endereço você não pode negar, você não pode dizer que não é, porque aquele ali é o seu domicílio tributário, aquele ali é o seu domicílio jurídico. Você lendo ou não aquela correspondência, a Receita Federal vai entender que a mensagem foi entregue. Entendeu? Então, é importante a gente ter, a gente ter esses entendimentos. Porque assim como é obrigado a ter um domicílio tributário, é obrigado a ter um DPO aqui, que será a pessoa que será acionada, se por acaso houver aqui alguma, na hora de chamar as partes aqui, a empresa tem que dizer quem que é o DPO dela. Ok? Beleza, e aqui eu fiz um slide com os agentes envolvidos no processo. Os agentes envolvidos no processo são titular, que é o primeiro aqui, ok? O titular, ele é o dono dos dados, tá? Titular sou eu, é você, é qualquer pessoa, né? O meu nome é meu, o que eu responder em um questionário, aquela informação ali que eu estou respondendo no questionário, não é da empresa que está fazendo o questionário, aquela informação é minha, né? Vocês vão responder aí a uma pesquisa de satisfação do curso aqui, ok? O que você responde ali não é da FATEC, ok? O que você responde ali é seu. E você pode, a qualquer momento, solicitar que seja removido. Então, tudo que depois eu posso chegar em você, entendeu? Qualquer informação que eu possa chegar até você, eu posso dizer que é do titular, que é seu. Entendeu? Então, os dados pessoais, ele é entendido aqui como dados pessoais, e a lei protege isso como tudo que eu posso te identificar. A sua voz, uma imagem sua, a forma como você escreve, entendeu? Dados textuais, né? Nome, endereço, telefone, e por aí vai. Tudo isso daí eu posso entender como os dados, o quê? Dados pessoais. Tudo isso daí está sendo protegido pela lei. Dentro de uma lei. Só mais uma pergunta aí, em relação a essas pesquisas, dados pessoais. Geralmente, quando você faz uma pesquisa de opinião pública, você tem aquele lá, é... Consentimento, né? Livre consentimento da pessoa. Isso está especificado na lei, quando você vai colher esses dados do titular pessoal da pessoa, que quando tem alguma coisa específica, em relação a isso, né? Consentimento da pessoa de que aqueles dados podem utilizar alguma coisa e tal. Então, faz as pesquisas, né? Esse consentimento que você está respondendo a pesquisa não dá direito, não dá direito de quem está em cima, fazendo a gestão disso, de que o dado seja dele. Por mais que você consentiu, por mais que você consentiu, o dado ainda é seu. Entendeu? Aí você tem um uso disso, né? Se você for utilizar de maneira privada, você tem que delimitar bem o que vai ser o uso desses dados. Se você for utilizar de maneira que não tem a ver com os fins comerciais, e etc., você tem outras restrições, né? Se você for utilizar de maneira que não constrange, que não causa nenhum tipo de transtorno àquela pessoa, você tem aí também a lei te protegendo disso. se você faz uma lista e essa lista é totalmente privada, né, né, e etc., a lei entende que aquele dado não é seu mais, entendeu? Porque o dado ali é um dado comum, né? Então, assim, a lei, ela trata de diversos aspectos. Essa lei geral, né, ela começa como lei geral. Essa lei geral, ela é realmente geral, entendeu? Ela trata de vários e vários assuntos, ok? Então, assim, tudo que a gente for tratar aqui dentro tem que estar inserido dentro de um contexto e tudo que você for fazer para obter informação de alguém, você tem que tentar encaixar dentro de algum artigo da lei. Vai ter um slide aqui só para isso, para te mostrar, olha, você tem que encaixar o que você está querendo fazer com essa pesquisa no artigo 1, no 2, no 3, no 4, no 5, você tem que conseguir encaixar em algum lugar disso aqui, porque se você não encaixar nesse local aqui, é ilegal o que você está fazendo. Entendeu? E sempre ter a noção de que por mais que a pessoa consentiu, aquele dado continua sendo dela. Entendeu? Você pode até fazer o uso daqui e dali, entendeu? Você pode até tirar informações daqui e dali, né, se encaixando dentro dos artigos que eu falei aqui, mas o dado é da pessoa, se em algum momento ela querer esses dados e querer que você remova esses dados dela dessa pesquisa, você tem que dar algum suporte para isso. Ok? então é bem... Então, a lei ela vai impactar, então, por exemplo, na coleta de dados, de pesquisas e, né, em tudo isso mais? A pessoa, por exemplo, pesquisador, ele tem que se adequar a, eu acho que você falou aí, aos itens, né, que tem na lei, né, para fazer uma pesquisa além de, dos que já fazem, consentimento, essas coisas todas? Isso, quando você está dentro de um programa de mestrado, doutorado, você já tem uma certa preocupação da fonte de dados e dessa pesquisa, entendeu? Essa preocupação, ela agora está escrita dentro de uma lei, entendeu? Então, assim, a lei também diz onde, onde a proteção de dados não entra, que isso é importante, né, o que que ela não abrange. E aí vocês vão ver lá dentro quais são os tópicos do qual quem estiver fazendo não necessariamente precisa de um consentimento ou de uma autorização do uso daqueles dados, desde que também não seja usado de maneira inadvertida, né, de maneira que o cara fala que está encaixado no artigo tal e depois se prova, entendeu, que ele não encaixou naquele artigo que ele encaixou no outro, né, que ele fez um uso indevido. Então, é tudo questão de você estar adequado. Se você é uma instituição religiosa, você está pegando dados dos fiéis e ali você está trabalhando em cima disso, está utilizando em prol da comunidade e que ele vai trazer um benefício para quem estiver ali ao redor e isso seja comprovado, lá na lei está bem claro que você não tem que se preocupar, você não tem que se adequar à LGPD, porque é um dos casos que está fora, por exemplo, entendeu? Mas, se você pega essa lista de fiéis e por algum motivo alguém descobre que você vendeu essa lista para outras pessoas ou para outra empresa e nessa lista contém nome, contém telefone, contém data de nascimento, contém o percentual de dízimo, por exemplo, que você colabora por mês, então o cara consegue chegar ali no seu rendimento, na sua estrutura familiar e etc, aí você pode ter certeza que a igreja vai ser acionada dentro de algum aspecto. Entendeu o que eu queria dizer? Então, ela deixa de ser cobrada num certo momento, mas se ela fizer uso indevido, a lei pode enquadrar ela de qualquer forma. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza, mas não preocupa não, Jonathan, eu fiz 54 slides, cara, a gente passa na lei até a primeira sessão, eu mostro o que é importante saber de item por item dos artigos, aí depois a segunda sessão eu coloco já uma abordagem diferente de que o que tem, o que impacta e o que eu saiba mais vai ser sempre desse jeito para a segunda sessão, terceira sessão lá da lei, tá? Então, é algo... É que eu estou participando do processo aí de pesquisa eleitoral, né? Então, você faz um... O seu estatístico é responsável aí por várias pesquisas eleitorais aí. Pois é, cara, pesquisa eleitoral tem fins, tem fins comerciais, não é público. Então, e aí, eu tenho umas dúvidas, né, mas não está se aplicando agora, mas futuramente acho que vai, já vai pegar esse ponto aí, né? É, Jonas, eu acho que para essa eleição, cara, não vai ter tanto impacto não, tá? Mas, à medida que for passando o tempo, a gente vai perceber algumas coisas. E outra coisa, na questão eleitoral, você tem outras leis e regulamentos que estão por cima, entendeu? Que é do TSE, né? Que te proíbe fazer uma campanha antes do tempo, que te proíbe falar que você já é candidato, e aí as pessoas vão lá e usam isso e lançam pré-candidaturas, que te obrigam a passar por um comitê, né? E esse comitê vai lançar a candidatura da pessoa ao cargo público, né, de serviço público, que te proíbe de fazer grupos e disparar mensagens em WhatsApp, fake news, etc., entendeu? Então, existe, assim, a LGPD, ela vem, mas ela não pode, uma lei, obviamente, não pode contradizer o outro, entendeu? Então, a LGPD, ela está aí, mas quando você afunila dentro de alguma coisa, existe uma lei específica que rege e sobrepõe aqui dali, entendeu? Então, eu acho, assim, no caso de pesquisa de opinião, você tem que ir lá no artigo que diz respeito à obtenção de dados através de pesquisa, ler ele, para você saber o que está sendo tratado, ok? E você tem que estar mais preocupado, essa preocupação não nasce de agora, essa preocupação é a mesma dos anos anteriores, tá? Com o que diz lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, ok? Então, seria essa dica que eu darei para você, se você é a pessoa responsável por esses dados, eu diria que você tem que estar preocupado sim com isso e não assina qualquer coisa, cara, porque uma vez que você está com aquilo ali assinado, você faz parte, nesse momento, você é o Data Protection Officer, você é o DPO dessa eleição aí, entendeu? Pode ser qualquer pessoa, a LGPD não te obriga a ser certificado, entendeu? Você, inerentemente, a partir do momento que você assinou, aqui dali, você já é, você já está dentro, entendeu? E aí, a sua assinatura vai estar lá. Então, caso ocorra algum vazamento dessa informação, você vai ser chamado para responder, entendeu? Com advertência, com multa, de alguma maneira, você vai ter que explicar alguma coisa, nem que seja do tipo, não, eu fiz uma pesquisa assim, assim, assada, utilizar a metodologia tal, não vazamos a informação, a informação continua aqui com a gente, vai ser removida ao final da eleição, para aí e para lá, entendeu? Nem que seja desse tipo, mas você vai ter esse desgaste. Beleza. Então, vamos entender mais um pouquinho sobre titularidade, que é o dono da informação. Se você pensar do ponto de vista de machine learning, por exemplo, cara, é engraçado, né? Porque quando você trata de uma pesquisa, de uma coluna, de um nome, de um CPF, etc., a titularidade, ela fica muito clara para você, entendeu? Então, essa visão que eu estou dando aqui é a visão do qual a gente não vê nos cursos de LGTB. Mas, quando você começa a tratar a parte de visão computacional, uma IA vai obter suas fotos, vai treinar, e aonde é que você passa, ela vai te reconhecer, entendeu? Isso daí fere boa parte da parte de privacidade. Entendeu? Por quê? Porque aquelas fotos que o cara bateu de você, por mais que você concediu, entendeu? Aquelas fotos não são da inteligência artificial, aquelas fotos são suas ainda. Entendeu? E você, a qualquer momento, pode solicitar que você não seja mais reconhecido, entendeu? Quando você passar na frente de uma câmera, você pode ficar no anonimato. Tranquilo? Obviamente, eu estou falando isso dentro do ponto de vista de empresa privada. Se você vai para o setor de segurança pública, o setor de inteligência, já existe tramitando um projeto de lei do qual vai dizer, vai tratar esses aspectos de como seria isso dentro da LGPD. Ou, dentro da LGPD, vai nascer ali uma unida, tá? Dizendo que para tais assuntos de segurança nacional, segurança pública, estadual, etc., deve ser observado o que está escrito na lei tal. Entendeu? Então, vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Então, biometria, voz, tudo isso que você aplica a Machine Learning, cara, você vai ter que, agora, ter uma preocupação de como você está usando isso. Qual que é o fim que você está dando para essa aplicação sua. E se, por acaso, você treina o seu modelo de dados, que você reconhece todos os alunos na nossa pós-graduação de data size que nós estamos nesse momento aqui na FATEC, ok? E aí, por algum motivo, alguém copia esse modelo que você treinou da rede neural e ele começa a fazer o uso disso de maneira intervida, então, o controlador, o DPO, ele será acionado para poder responder por isso. Falando nisso, a gente entra no próximo assunto que seria a empresa coletadora de dados. A empresa coletadora de dados, que é essa que está aqui no meio aqui, ela tem a responsabilidade de armazenar os dados dos titulares em banco de dados. A lei também define o que é banco de dados. A lei também define o que é banco de dados. Tem uma articulação para isso, ok? Então, o fato de você escrever num papel já é considerado um banco de dados, entendeu? então, acaba que banco de dados é toda e qualquer informação que você pode chegar no titular. Ok? Então, essa empresa é responsável por armazenar essas informações. Essa empresa coletadora, eu vou chamar ela de controlador, ok? Então, toda empresa que lida com dados pessoais, todas as empresas que lidam com dados pessoais, dados pessoais, deverá ter um encarregado pela proteção de dados, ok? Que pode ser um advogado, que pode ser um cara da tecnologia de informação, que pode ser qualquer pessoa. Aqui a gente está falando e normalmente quando nós somos da área de TI, a gente associa isso daqui a nós, a nosso perfil. Mas não, cara, pode ser um contador, pode ser um advogado, pode ser qualquer pessoa. Desde que essas pessoas estejam cientes de que ela é o controlador dessa empresa aqui e que isso esteja testado em algum local. Então, o controlador, ele é, ele é responsável, entendeu? por fazer o armazenamento dos dados do titular, ok? Então, a GDPR, que é a lei que entrou em 2016 e passou a vigorar em 2018, lá dentro, ele trata, ele trata o encarregado de proteção de dados como o DPO, ok? Como o DPO. Na LGPD, que nós estamos tratando aqui como baseado na lei europeia e diríamos aqui que 70 a 75% de similaridade da LGPD com a lei europeia, o controlador, ele diz aqui que ele também é responsável se por acaso houver algum tipo de vazamento de dados. Então, caso ocorra algum vazamento de dados, a autoridade supervisora, essa daqui, fiscalizará isso daqui e fará um relatório sobre isso, um relatório de auditoria, né, e de compliance, vamos dizer alguma coisa nesse sentido, e aqui, através desse relatório de auditoria e observando os compliance da empresa, ela pode aplicar, né, o que está descrito na lei. Advertência, multa, sanções e por aí vai. Então, essa daqui é o conceito de empresa coletora de dados, a gente vai melhorar, o entendimento disso daqui, nós vamos voltar nesse assunto à medida que a gente vai andando com a nossa, com a nossa aula aqui. Então, os agentes envolvidos, né, autoridade supervisora, no nosso caso, eu coloquei aqui como ANPP porque é associação, tá, não, esse, esse cara aqui não é esse cara aqui, ok, existe autoridade nacional de produção de dados, ok, aí nasceram uma associação de profissionais de privacidade de dados. Então, qual que é o papel, qual que é o papel que está descrito lá, ok? O papel é, primeiro, isso daqui, ela tem que reconhecer a importância da privacidade dos dados pessoais em atendimento à lei geral de proteção de dados, ok? Quando a gente fala de proteção de dados, a gente esquece de falar de proteção de dados pessoais, né, então, essa lei, ela vem, né, não sei se vocês lembram daquele caso lá, da Carolina Dicma, né, e aí, depois, daqui dali, surgiu o marco civil da internet, aí, depois do marco civil da internet, a gente mexeu, 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 e aí, surgiu, então, a lei geral de proteção de dados. Então, você pode, quando eu for mostrar para vocês aqui, vocês vão perceber que lá, a lei original é marco civil da internet, toda aquela discussão sobre internet, sobre dados, o que pode, o que não pode fazer ali dentro, sobre uma série de situações, é, foi, foi afunilando e agora, né, está apontando, então, para a proteção de dados pessoais. Então, essa política aqui de privacidade descrita aqui dentro, ela tem que descrever as práticas quanto aos dados coletados em formulários impressos ou digitais, ok, por meio de website, por meio de membros da empresa, por meio de prestadores de serviço, ou aplicativos para dispositivos móveis, por operadores ou por controladores, ok, e essa coleta de dados, ela, existem duas formas de você coletar o dado, existe a primeira forma que você faz isso, de maneira que a pessoa está ciente disso, que é através de formulários impressos ou digitais, ok, e existe aquela forma que você coleta os dados sem a pessoa estar sabendo, entendeu? Por meio de crawling na internet, por meio de cookies, por meio de investigação do seu celular, por meio de alguma coisa nesse sentido. Essa prática de coletar os dados de maneira inadvertida aí, que as pessoas fazem sem um consentimento real do lado de lá, então, isso daí a gente vai ter que abandonar através da lei geral proteção de dados, porque a pessoa tem que estar tem que estar, né, ciente de que seus dados estão sendo coletados, desde posição geográfica, né, até informações do tipo se eu posso gravar o que você anda clicando na tela ou não, porque o que você anda clicando na tela, ok, aqueles produtos que estão ali na tela podem ser da empresa, mas o rito de você clicar ali, entendeu, pode ser considerado dados do titular, ok, por quê? Porque você pode analisar onde é que o cara não é pegou, onde é que o cara clicou e pode chegar na pessoa, se você tem alguma informação que você pode chegar de alguma maneira aplicando qualquer técnica, que você pode chegar até a pessoa, então, você tem que ser, você tem que observar a LGPD, porque aí esse dado que o cara não clicando, que são informações da pessoa, entendeu, por mais que não sejam pessoais dessa pessoa ali, relacionado a nome, interesse, telefone, mas ela é pessoal da pessoa, relacionado ao seu gosto, relacionado ao seu comportamento, entendeu, relacionado a diversos fatores, e isso daí, esse algoritmo de sistema de recomendação, por exemplo, se ele consegue chegar até você e te recomendar um filme, um livro, ou alguma coisa, é porque ele sabe a informação sua, entendeu? Então, como eu estou falando, que a informação é sua, o dado é seu. Então, essa, sim? Fala uma pergunta, porque a Netflix, por exemplo, ele faz uma recomendação para você de filmes e de séries, só que ele também, ele faz um cruzamento entre você e outra pessoa, ou seja, padroniza os perfis de pessoa, certo? Isso. Aí, só que se, por algum motivo, uma pessoa desse perfil quiser excluir a sua conta, teoricamente, vai ter que excluir tudo relacionado a essa pessoa, certo? Certo. E com a questão da Netflix, ele vai ter que retreinar o seu modelo de Machine Learning para não conter mais a informação dessa pessoa, ou pode permanecer com o mesmo modelo que ele está? Depende muito da IA que ele implementou. Do ponto de vista técnico do LGPD, ele tem que excluir a informação dessa pessoa, ok? No próximo passo que essa rede neural, que esse sistema de recomendação dele for for treinado, essas informações dessa pessoa não constará mais lá, entendeu? Então, o sistema de recomendação já vai mudar, ele já vai mudar a forma como ele está agindo, entendeu? Então, isso daí vai acontecer no caso de Machine Learning naturalmente. A partir do momento que você remove informações da rede, o próximo modelo que você gerar, ele vai ter informações diferentes do modelo anterior. Se ele tinha informações de 10 pessoas, ele vai ser um modelo treinado com aspecto de 10 pessoas. Se uma pessoa saiu na timeline no tempo e você removeu aqueles dados, ok? Essa pessoa não está mais ali, na próxima vez que esse cara retreinar, entendeu? Ele vai ter informações de 9 pessoas, não mais de 10. E por que eu estou te falando isso? Porque o processo de treinamento numa rede neural, ele pode ser online ou pode ser offline. Existem algumas situações. então, se a Netflix demorar muito para poder atualizar esse treinamento dela, o sistema de recomendação dela vai começar a ter falha e ele vai começar a não acertar mais os gostos das pessoas. Então, pelo modelo de negócio da Netflix, não é um bom sinal ela ficar muito tempo sem treinar a rede neural dela. eu seria capaz de te dizer que essa rede dela vive em treinamento contínuo, entendeu? Em parte e parte do tempo é gerado um modelo que está rodando aqui na sua máquina, na sua casa e que amanhã quando você ligar a televisão e ligar de novo ela já está em outro, já está mais atualizado e por aí vai. Ok? Só que você tem que ter a possibilidade de excluir seus dados, né? Então, a Netflix vai ter que fazer isso. Quando você ir lá e clicar e remover sua conta da Netflix e remover seus dados, ela tem que remover de maneira imediata. Não dá para remover daqui a 10 anos, entendeu? Tem que ser aquele momento que você falou, olha, eu não quero mais que você use os meus dados para poder utilizar de maneira comercial, não sei o que você está fazendo aí, mas eu não quero mais que você continue fazendo isso. Entendeu? Equivale a mais ou menos assim, você não gosta de uma brincadeira e a pessoa vive fazendo aquela brincadeira. Chega no momento que você fala para ela o seguinte, olha, eu não gosto desse tipo de brincadeira, eu não permito e eu não aceito, ok? Então, eu não quero mais. Se essa pessoa continuar brincando com você, você pode acionar ela juridicamente. Entendeu o que eu quero dizer? É da mesma forma com a Netflix. No tempo, você vem aqui e remove a sua informação, então, daqui para lá, no tempo, ela tem que trabalhar sem essa informação aqui mais, porque você falou para ela, chega, eu não quero mais. entendeu? Então, seria isso daqui, basicamente. Entendi. Agora, Eduardo, é o que eu estou falando, cara, imagina você investigar isso a nível de machine learning, cara. Deixa eu te explicar uma coisa, se a gente não está entendendo como é que faz uma rede neural, se a gente não entende toda a área nossa de ciência da computação, modelo supervisionado, não supervisionado, treinamento, glosário de dados, catálogo de fotos, imagens, texto e vídeo, etc. Se a gente não tem o domínio disso daqui, imagina uma autoridade certificadora dessa chegar nesse mérito. Entendeu? É o tipo de coisa muito difícil da pessoa investigar. Entendeu? Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer e, igual a sempre, acontece, por algum motivo, eu pedir para poder sair, ela não tirou por algum motivo e, depois, eu que pedi para sair, eu descubro isso. Então, vai ser mais num momento, assim, de eu denunciar, de eu isso, de eu acionar esse tipo de coisa. Ok? Então, seria basicamente isso. É por isso que o TikTok está sendo tão comentado e tão questionado, porque ele fala que vai fazer um uso, entendeu? E, na verdade, ele está fazendo aquele uso mesmo lá que ele está falando, mas ele está fazendo outros usos. Então, os Estados Unidos não estão aceitando, não aceitou e vai acionar a lei dele. E, na lei dele, vai ser removido o TikTok nos Estados Unidos nesse domingo, na verdade, amanhã. Entendeu? Agora, tem muitos usuários que não se importam de gravar um vídeo naquilo ali e o cara vai usar aquele vídeo lá do jeito que quiser, vai fazer outras piadinhas em cima daqueles vídeos e por aí vai. tem pessoas que não se importam nisso, mas essas pessoas mesmo que estão se importando, existe uma lei acima delas, entendeu? Então, a partir do momento que você entra com uma LGTB no Brasil, por exemplo, se a lei nacional dos Estados Unidos está bom, que é no TikTok, porque tem caracterizado o uso indevido, o TikTok vai ser banido também da Europa, também do Brasil, também da Argentina, também do Uruguai, por aí vai. Até ele mudar a política de privacidade, até ele garantir que não vão utilizar aquelas imagens, aqueles vídeos e aquele contexto que está ali para outros fins. Na verdade, eu não sei quais são esses outros fins que ele diz que usa, pode ser algo político por trás disso daí, pode ser algo de brigas comerciais, né, mas eu não, eu não vou entrar nesse método. O que ele está utilizando? Eu vou falar para você, não sei, entendeu? Para a gente não entrar na astrologia. Mas o mesmo aconteceu com a Huawei, né, a Huawei, a Huawei é uma operadora chinesa de telefonia e de dados móveis, etc., e ela também está sendo proibida, né, de comercializar também nos Estados Unidos por uma série de coisas, porque eles descobriram que ela também está fazendo uso e captando informações de dispositivos que, do qual ela está, ela está acoplada. Entendeu? Então, está tendo uma briga aí ferrenha, também em cima da Huawei, né, então, são coisas que acontecem muito lá fora e que a gente quase não vê aqui dentro, acontecem porque o Brasil, ele é inadequado em relação a essas leis de proteção de dados, ok? Então, para todo mundo, isso, não estou falando mal do Brasil, não é isso, eu estou falando que, do ponto de vista legal de LGBT, o Brasil, ele está classificado como inadequado, ok? Então, essa é a parte de você estar trabalhando em cima dessas autorizações, dessas atualizações, certo? Então, a autoridade supervisora, ela tem essa função, entendeu? De aplicar multas, sanções, advertências, fiscalizar se a empresa está adequada ou não a LGBT, entendeu? Se ela não está adequada, ela marca essa empresa como inadequada, entendeu? Então, ela fiscaliza se a empresa já indicou ou não o DPO e ela vai cobrar isso dela, ok? Então, esse é o papel da autoridade supervisora. E quem está operando esses dados, por algum motivo, né, são considerados operadores dentro da LGPD. Então, lá dentro da LGPD, o que você tem de operadores? Você tem empresas de TI, você tem empresas de contabilidade, escritórios advocatícios, né, você tem aí recursos humanos, mesmo dentro da empresa ou fora, não sei como é que está o recurso humano dentro da sua empresa, você tem vários tipos de operadores. Operador, cara, é o seguinte, a informação passou na sua mão de alguma maneira, se passou na sua mão de alguma maneira, você é um operador. Por isso que aqui, ó, você tem um operador seguindo, está vendo que ele tem uma árvore, uma ramificação, você tem um operador A, né, que ele manda para o operador C e para o operador D, você tem um operador B que manda para o operador D e aí por aí vai, então, por exemplo, primeiro momento aqui, o controlador é a empresa que pagou para poder fazer a pesquisa de satisfação. O operador A é aquela pessoa que está lá na rua fazendo essa, essa, a captação dessa informação. O operador B é um sistema que a pessoa baixa no seu celular para poder responder o questionário. O operador C é a empresa de RH que recebe e recepciona esses dados originados pela empresa, pelo operador A. O operador D é o cara de tecnologia de informação que começou a manipular esses dados em busca de insights por conta da governança e por aí vai. Então, o operador, qualquer pessoa, qualquer empresa, entendeu, que possa estar trabalhando em cima disso daqui. boa pergunta se a LGPD pode impactar ou dificultar o avanço científico. Olha, eu diria que é um assunto sensível, tá? Vou te dar um exemplo por que que é sensível. Quando a gente lançou, a gente não, né, desculpa, né, eu não estava envolvido, mas quando foi lançado a parte de visão computacional nos moldes que é hoje, com aquela descoberta aquele novo algoritmo lá de aprendizado profundo de máquina e por aí vai, a França, por exemplo, proibiu o uso de reconhecimento facial por conta desses algoritmos, porque lá existe uma lei mais rígida, ok? Então, lá dentro da França, dentro da França, você não pode aplicar, ou não poderia, não sei como é que ficou isso, mas na época não poderia aplicar machine learning para reconhecimento de pessoas, ok? Então, isso daí impacta, dificulta o avanço científico da comunidade local? Sim, porque nem pesquisar sobre isso seria autorizado, como é que você publica uma dissertação, uma tese de doutorado com algum algoritmo que faz um trabalho melhor na identificação de pessoas, uma vez que isso é proibido por lei dentro da sua, dentro da sua unidade federativa, aí, né, dentro do seu país, por exemplo. Então, nessa situação, sim. Em outras situações, ele pode impactar de maneira positiva, do tipo, um controle maior a respeito disso, para a gente entender que não é essa correria louca por novos métodos, por novos algoritmos, por novos, por novos aquilo, que existe também o lado humano, que eu tenho que também pensar que não dá para poder substituir todas as pessoas, etc, etc, tem vários estudos em cima disso aí, entendeu? Mas, por outro lado, ela pode dificultar, porque isso daí pode produzir uma economia mais sustentável, um meio ambiente mais sustentável, etc. Então, cara, a resposta é, LGPD pode impactar? Sim. Ela pode dificultar? Sim. Ela pode atrapalhar o avanço científico? Sim, também. Ela pode impactar positivamente? Pode. Entendeu? Ela pode, em vez de dificultar alavancar a área? Pode também. Ela pode melhorar o avanço científico? Pode também. Tudo vai depender, porque ela é uma lei geral, entendeu? Tudo vai depender de onde você aplica. Então, assim, é tipo, existe a bala de prata, né? Então, se você pensar aí do ponto de vista da criança e do adolescente, cara, a LGPD vem para poder tentar punir de maneira mais severa e para poder dizer de maneira clara, entendeu? Que você não tem, você não tem, é a propriedade sobre a atividade e que você não pode fazer isso. Então, do ponto de vista disso daí, é ótimo, é excelente, né? É um grande avanço para nós, como sociedade. Entendeu? Então, na lei está descrito isso daí, ok? Então, seria essa a minha opinião. Novamente, como toda a lei é, ela não é uma lei para ser decorada, ela é uma lei para ser entendida e, a partir do momento que eu tenho um entendimento, outra pessoa pode ter outro entendimento e aí vão surgir jurisprudências para tratar esses casos onde há uma divergência no entendimento, Vai surgir ali alguns acordos, né? Para poder dirimir aí e delimitar de que no artigo tal, o entendimento do artigo tal, de maneira prática, é assim, assim, assado. então, é uma lei que ainda vai sofrer, né? Essas alterações vão decorrer aí da vida dela, assim como lá na Europa e por aí vai, ok? Beleza, então, os operadores é qualquer pessoa que está de posse daquela informação ou repassa essa informação de alguma maneira para frente, entendeu? então, a gente chama isso de terceiros, né? Então, qualquer pessoa que trata dessas informações, a gente pode dizer, então, que é um operador, tá? Então, observe, observe que existem leis que sobrepõem a isso daí, tá? Por exemplo, por mais que na LGPD você fala que pode haver uma terceirização disso, que você pode vir aqui, ó, e passar a responsabilidade para frente, ok? Mas na lei geral de licitação pública, entendeu? Você passar do operador A e terceirizar para o operador C, isso não é possível, ok? Então, na lei de licitação pública isso daqui é vedado. Então, quando você faz o edital para a contratação de, sei lá, contratação de outsourcing de impressão, contratação de impressão das carteiras de CNH, contratação de empresa de prestação de serviços técnicos e tecnológicos de desenvolvimento de software, ok? Então, quando você faz essa contratação, a empresa que participou do certame, que ganhou a licitação, ela tem que obedecer a um artigo seu, que está dentro do edital, tá? Que proíbe a terceirização, ok? Então, esse artigo proíbe por quê? Porque já foi observado que não é vantajoso, o cara vai lá, licita, participa da licitação porque o cara é uma empresa grande e depois ela terceiriza a responsabilidade. Quando o Estado vai acionar essa empresa, a empresa quer envolver a terceirizada no processo para responsabilizar a terceirizada. Então, para poder acabar com isso, toda vez que você vai construir um edital dentro da iniciativa pública, ele passa pela advocacia setorial do órgão, no mínimo, e lá na advocacia setorial do órgão, o jurista que está ali, o advogado do Estado que está ali, que é um membro da Procuradoria Geral do Estado, essa pessoa, ela vai se atentar a diversas coisas que não pode faltar dentro do seu edital, inclusive esse artigo que fala que está vedada, está vedada a possibilidade de terceirizar aqui dali. se eu não colocar isso e isso daí passar em branco, entendeu? Vai poder acontecer a situação, então, de terceirização daqui dali. Isso daí a gente entende que já é um problema futuro, ok? Então, essa lei geral de licitação e de terceirização de contratos, ela não permite isso, esse é o exemplo que eu queria citar aqui, ok? Então, existe aqui a LGBT, mas quando você trata disso daqui, essa exemplo que eu estou te dando aqui não é um exemplo de proteção de dados, né? Estou dando um exemplo onde a terceirização não é permitida, ok? Beleza, e a figura do DPO é uma pessoa ou uma função dentro da empresa, tá? Estabelecida ou terceirizada, ou seja, eu posso contratar, ok? ou eu posso então fazer um acordo trabalhista com ele, né? Que dentro da celebração desse contrato aqui, tanto de trabalho CLT ou de um trabalho de terceirizada, né? Que deixa claro que essa pessoa, né, tem a função aqui, o papel primordial de estabelecer, ok? Como que será o processo que essa empresa trabalhará, ok? Para estar em conformidade com a LGPD, ok? Então, como que eu vou atuar, interagir e seu elo de comunicação entre aqui e dali? É o DPO. Vai lá, Elias. Com relação ao que você falou, por exemplo, em questões de licitação, você acha que pode chegar a um ponto de se exigir a comprovação de adequações para essa lei, assim como é exigido hoje, por exemplo, as questões trabalhistas, segurança do trabalho, tudo isso? Para participar ou para estar apto, por exemplo, a executar uma licitação? A partir de ontem, dia 18 de nove de setembro, né, 18 de setembro de 2020, o edital que não contemplar isso daqui, ele vai ter um edital com segurança jurídica temerária. Eu digo não, só que, eu digo assim, não que a licitação seja atividade fim, envolva esse tipo de dado, eu digo como pré-requisito, por exemplo, você vai executar uma obra, todos os trabalhadores que vão executar, eles têm que seguir as leis, por exemplo, toda a questão trabalhista e toda a questão de segurança do trabalho. correto. Então, esse tipo de exigência pode vir a acontecer futuramente também para esse tipo? Já deve acontecer, tá? Já deve acontecer a partir de ontem. Assim como ele tem que atender todas as leis trabalhistas, não contratar menor de idade, não isso, não aquilo, ele tem que estar claro lá dentro que essa empresa, ela tem que estar, entendeu, no ponto de vista de tratamento de dados, atendendo a LGPD. e isso daí pode ser até critério, né, numa prova de conceito, uma prova de habilitação técnica da empresa, entendeu? Você pode sim acionar uma lei específica, né, para poder você melhorar e dar mais qualidade de segurança jurídica ao seu digital. Beleza. E também se precaver, né, por exemplo, quando você fala que você não pode terceirizar, que a empresa não poderá terceirizar, o que que significa de fato? Significa que você contratou a empresa e ela não está entregando o que você tem que entregar e você está reclamando com ela e você vai fazer um destrato com ela, ela não pode, no momento do destrato, envolver outras partes, porque o edital proíbe. Entendeu? Então, o Estado, ele se resguarda em relação a isso daqui. Quando você fala de leis trabalhistas, do mesmo jeito, o Estado também se resguarda em relação a deixar claro que todos os empregados contratados por essa empresa, elas não têm vínculo empregatício com o Estado, entendeu? Que a empresa é obrigada a pagar de maneira antecipada todas as suas garantias trabalhistas ditas por lei, que essa empresa não pode contratar menor, entendeu? E etc. Então, o que que o Estado faz? O Estado usa a lei trabalhista para se resguardar e dizer o seguinte, cara, isso daqui não é um problema meu, isso daqui é um problema seu, você tem que já saber que na hora que você for prestar serviços aqui, isso daqui tem que estar contemplado. Da mesma forma, entendeu? Os próximos editais têm que estar contemplando o que é a LGTB, a lei geral de acesso à informação, a parte de transparência e por aí vai. Então, eu posso te dizer com certeza que se os próximos editais que lançarem a parte de hoje não tiver nenhuma menção à LGTB, não está certo não, entendeu? Está falho. Ou fica implícito igual aos outros, ou fica de maneira implícita igual aos outros, mas o problema do implícito é se por acaso em algum momento for acionado, for acionado, juridicamente falando, o cara vai se ater estritamente ao que está escrito. Se não está escrito, cara, não vale. Você não pode cobrar a empresa de certa forma por isso. Aí a LGTB frente à sua autoridade supervisora, que tem que acionar essa empresa porque essa empresa não fez esse papel. Aí o Estado tem que envolver a Associação Nacional de Profissionais ou a Autoridade Certificadora. Entendeu como é que fica? Beleza. Ótimo. Beleza. Então, se você for aqui no site da ANPPD, ok? Então, se você vier aqui no site da ANPPD, Associação, você tem aqui toda uma vantagem do porquê ser membro, né? Minicurso gratuito, etc., palavras em workshops, né? As partes aqui de notícias, o que é que está acontecendo, as conferências que há sobre a LGTB, alguns pareceres técnicos, o que é um parecer técnico? Houve algum entendimento da lei e esse entendimento da lei gerou um parecer, por exemplo, entendeu? Esse poder é ser entendido como parecer técnico, ok? Então, aqui é o site da ANPPD, tem a área aqui do associado, você pode vir aqui solicitar um convite, ok? Para poder participar, e aqui tem os membros, ok? Esses membros aqui, você tem, ele vai estar coloridinho, tá? Ele vai estar coloridinho, se ele faz parte de um comitê público, né, de estadual, federal, municipal, ele vai estar vizinho, se ele é da comunidade científica, ele vai estar com esse símbolo aqui meio amarronzado, se ele é jurídico, ele vai estar vermelhinho, se ele é um membro de honra, ele vai estar com uma estrelinha, né, o diretivo, o comitê de segurança, eventos, ele vai ter esses caras aqui, ok? E aí você pode se checar, clicando na pessoa, quais as certificações que ela possui. Você pode fazer isso pesquisando por nome, pelo comitê, e filtros avançados, ou você pode clicar aqui no mapinha, né, então se você vier aqui no estado do Mato Grosso e clicar aqui, você vai ter acesso aí, não sei se vocês já conhecem alguém aqui, tá, você vai ter aqui, essas pessoas são os membros, né, você pode ver aqui esse azulzinho aqui é setor o quê? Setor público, tá vendo? Entendeu? Essa pessoa aqui, ó, Flávio Macedo, possivelmente ela tem noção de segurança de rede, alguma coisa assim, então você vai ver muito do setor público, porque o setor público, ele é uma área que ele tem que dar exemplo, né, então acaba que a gente é muito cobrado no setor público para compliance, para uma série de situações. Você observa que não tem muita gente para atender o estado do Mato Grosso como um todo, 4, 8, 12, 12, 20, 24, 28, 29, 30, 31 pessoas apenas. E quando você clica aqui de alguma maneira, né, não vou clicar em nenhuma moça para você deixar de referência, sim, mestre. Só aproveitando aqui, o professor Eduardo Manzepi lá, se você quiser voltar ali, Eduardo, lá em cima, acho que um dos primeiros ali, de moeda alfabética, é um professor do MBA de Cyber Security, né, e ele tem, vai estar com uma disciplina que é a parte de gestão, e gestão, e gestão em controle de dados na Cyber Security. Então, eu acho que é interessante, é que os dois cursos, eles vão caminhar nessa linha, né, de trabalhar com a nova lei de produção de dados, né, e a toma de Cyber Security vai para uma linha com foco na segurança dos dados, data size vai com foco no controle e na análise desses dados, né, acho que em certos momentos, acho que até se achar viável, a gente pode até promover um seminário para debater um pouco mais sobre a lei, a gente pode trazer o Eduardo Manzeb também, ele é advogado, né, ele é advogado, tem uma formação na área de TI, né, e está trazendo bastante esses conceitos, né, na implementação, então, se você achar interessante, para fazer essa ponte, melhorar o network, avançando, a gente pode botar um seminário, ficando no interesse de todos, marcar um bate-papo, assim como o Penteesta fez, algo bem interessante, né, com a turma, dá para a gente organizar uma data aí e fazer um seminário para debater como implantar aqui um negócio, né, ou como está o estado nas empresas, né, mas fique bem à vontade, pessoal, para vocês avaliarem esse interesse de vocês e aprofundar mais. Ele vai ter uma aula, ele vai ter uma aula paralela à de vocês, mas em novembro ele teria uma janela aí para fazer um seminário com vocês, né. Tem se aprofundado bastante a questão de LGBT, ele e o Cláudio nós fizemos pós-graduação em Computação Forense e Experiência Digital junto com ele. Perfeito. E do senhor Jair, o senhor até finalizando, essa janela aí para novembro a gente pensar em uma data aí aí reunir as duas turmas e debater o processo, né, tanto a área de segurança de dados mesmo quanto a outra área que é de gestão dos dados, né. Tranquilo? Fica essa deixa aí, tá? Obrigado pelo espaço, professor. Obrigado. Pronto, pessoal, retornei. Abraão, obrigado, tá? Obrigado, tá? Pelas informações, né. A gente vê a importância, né, disso, né, porque na NPP, se você passar o mouse aqui, você vai ver que o nosso colega, o Eduardo, aí, ele é certificado. Então, quantos certificados eu tenho em Mato Grosso? Esse cara aqui tem essa certificação aqui, ó. Então, você vai observar aqui de que né, dos 31 pessoas que estão aqui tem muitos membros, né, mas até agora três certificações. Então, é um mercado muito bom para vocês estarem atuando, tá? É uma necessidade que vai acontecer, igual o nosso colega aí estava perguntando sobre as licitações e etc. E essas empresas vão procurar isso aí, cara. Elas vão procurar pessoas que estejam ali porque elas são obrigadas a atender. Por isso que uma parte do meu material eu fiz questão, entendeu, de gerar para vocês aqui né, um material, um material específico, né, sobre a parte de, do gestor de privacidade. Por mais que aqui eu falo da lei, etc, 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 entendeu? Mas, eu tenho aqui uma preocupação, entendeu, de como tratar de como tratar aqui o, o, a pessoa, né, o profissional, ok? Então, isso daí é muito importante. E eu já deixei aberto aqui a possibilidade da gente debater um pouco mais sobre, sobre esses assuntos. Tranquilo? então, voltando aqui ao nosso, ao nosso slide, a NPP, ela é composta, né, dessa, dessa, dessa formação aqui de pessoas, né, são aqueles símbolos, né, que eu coloquei lá, né, então você tem aqui alguns comitês ali dentro. Por mais que você tenha profissionais do setor público, mas esse profissional, ele pode fazer parte do comitê público, por isso que vai estar azuzinho. Aqui está o site da NPPD, tá? Comitê científico, comitê de conteúdo, de segurança, de direito, é, diretivo, na verdade, né, o jurídico, né, o nosso colega, né, o Eduardo, ele é do comitê jurídico, né, aqui é o membro do comitê jurídico da ANPPD, certo? Ele trata proteção de dados, privacidade, LGTBD, GPDR, né, ele deve ter alguma formação também de TI, tá, porque ele tem aqui a parte de perícia digital, certo? Então, acaba que você, você tem aqui, né? A gente chama. Sim, mestre. Perícia digital, ele fez a pós com a gente. Top. É, fez a pós de perícia digital. Topíssimo. Então, aí, aí você vê que a pessoa tem que ter uma formação, né, multidisciplinar novamente, né, que eu tô falando pra vocês. Não tem, você não tem que ser, aprofundar nessa lei, exigir o saíro, mas você tem que ter entendimento do que que tá acontecendo, né, a gente tem que ter uma formação mais mágica. Então, a Associação Nacional de Profissionais de Provisão de Dados, ela é regida dessa forma aqui, nesses mecanismos. Aqui é o site, né, que eu deixei aqui pra vocês, você pode pesquisar aqui pelos membros, né, né, então, sobre a LGPD, onde acessar a LGPD, eu posso digitar aqui LGPD Planalto, tá bom? O Planalto é o local onde é publicado, né, todas as leis nacionais, né, de abrangência nacional, ok? É muito bacana esse, esse site do Planalto, a forma como o governo trata as leis é muito bacana, porque, não sei se vocês já acessaram essas leis online, mas ele traz o que foi revogado e deixa o que tá, o que tá em vigência, vou dar um exemplo pra vocês, o que tá taxado dessa jeito aqui, ó, era o que, era o que, era o que tava, era o que tava anteriormente, no início dessa lei aqui, ok? não é mais válido isso daqui, tá? E agora, ele tá valendo essa daqui, ok? Então, a lei que diz sobre a lei geral de proteção de dados, ela é uma redação dada oriunda da lei 3853 de 2019, ok? E aí, ela vai ser a redação dada nisso daqui, ok? A lei principal nossa, se perguntar qual que é a lei da LGPD, é essa daqui de 2018. Aqui tem um texto compilado, se você clicar aqui, ele, ele te traz, né, a parte onde arranca aquelas coisas que foram revogadas, você pode ver que fica um texto mais limpo, tá vendo aqui? Não tem nada relacionado a coisas que já não valem mais, mas se você ver aqui a parte, né, natural dele aqui, você vai ter acesso a essas coisas que foram taxadas, não é pouco não, você vai ver aqui, essas partes que estão taxadas, a gente geralmente, quando a gente tá procurando informação na lei, a gente pula isso daqui. então aqui, ó, foi revogado aqui o parágrafo segundo aqui, né, do inciso 4, então, depois fizeram outro, também foi revogado e já fez outro, já tá na terceira versão aqui, ó, desse assunto aqui, por exemplo, tá, é só um exemplo, tranquilo? Então, essa daqui é a lei geral de proteção de dados, baseada na lei, né, de proteção na internet, né, do marxípro da internet. Então, se você pegar aqui, ó, a lei 12 de 1965, ela gerou essa lei de dados pessoais e, mais pra frente, né, ela se transformou agora na lei de proteção geral de dados. Então, esse daqui é onde eu vou obter, obter as informações e você vai ver que ela foi sancionada, né, o governo aqui está, é, sancionou isso daqui, né, na data aqui do dia 18, né, né, sexta-feira, 18 de setembro. A partir do dia 18 de setembro, essa lei aqui está, está entrando em vigor, foi uma reviravolta no Senado, ninguém estava, de fato, esperando que isso pudesse, é, é, né, ser, é, atingido, assim, agora, no meio de setembro, né, tudo estava esperando, para o final de outubro, alguma coisa de sentido, essa lei, ela empata todas, todas as áreas, não existe nenhuma área que fica fora disso daqui, né, então, estou falando assim do ponto de vista comercial, né, de algum motivo, né, então, essa, é importante você entender que poderia ser uma lei de proteção de dados pessoais, mas não, tem um G aqui, ó, esse G aqui é geral, então, se você pegar aqui, por exemplo, o CERC, olha lá, eu nem digitei nada, a primeira vez que eu entrei aqui, ó, se eu digitar CERC, o Google já está trazendo ali a LGPD, entendeu? Então, quando eu trago aqui CERC, LGPD, né, na página da CERC, né, já traz aqui, é, como que eles vão tratar, como eles vão tratar a LGPD, qual que é o, 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 o consentimento seu por lei, né, quais são os seus direitos, você já protege os seus dados, né, criptografar sua pasta, né, notícias e artigos relacionados à LGPD, você vê aqui que o CERC não é uma autoridade, né, do governo federal também, né, a CERC aí de certificação, né, certificação digital aí. Ok, então, ela impacta vários entes, bancos, principalmente bancos, essas pessoas que trabalham com dados privados aí, para poder gerar algum tipo de informação, essas empresas, e pessoas físicas também, autônomos, etc., ele vai sofrer, né, as consequências aqui da lei geral de proteção de dados. Ok? Então, aqui, é o que eu estava explicando, eu queria mostrar, não sei se vocês já leram sobre como é que funciona uma lei, né, uma lei, ela é formada, ela é formada por, né, ela é formada por artigos, ok? Os artigos podem conter parágrafos únicos, a lei pode, pode ter as palavras considerando, tá, as palavras considerando, então, as palavras considerando, ela entra aqui para poder embasar o porquê daqui dali, então, considerando a lei tal, considerando a lei tal, considerando o entendimento no acordo tal, considerando isso, considerando as boas práticas disso, resolve, né, delimitar, não sei o quê, papapá, então, isso seria a forma de fazer a leitura. Depois de cada artigo, você vem, né, para esses itens do artigo aqui, ok? Dentro desses itens, você pode ter sub-itens, né, que seriam os parágrafos, ok? Então, esses caras aqui, nós chamamos de inciso, então, artigo primeiro, artigo segundo, inciso um, artigo segundo, inciso dois, ok? Artigo terceiro, inciso três, parágrafo primeiro, ok? Artigo terceiro, inciso três, parágrafo segundo, essa é a leitura da LGPD. A LGPD, ao seu final, são 65, né, artigos, distribuídos de tal maneira que seja contemplado de maneira mais geral. E o fato de publicar isso daqui acabou com toda a insegurança jurídica que poderia ser gerada se ficasse prorrogando isso daqui, ok? Tanto é que eu tinha preparado slides para poder falar sobre insegurança jurídica, para poder falar para vocês sobre o problema da não publicação, e agora eu não tenho mais motivos para poder ficar tocando esse assunto, porque foi publicado, ok? Então, isso meio que ontem mesmo, tive que, se vocês repararem o horário, eu tive que subir uma atualização desse slide, eu tinha feito slide na quarta ou na quinta, e eu tive que ir lá e fazer alterações dele, ok? Porque foi publicado na sexta. Então, a motivação principal, né, ela é composta por 65 artigos, a lei teve alterações de nome, né, saiu de marco civil da internet, passou a se chamar lei geral de proteção de dados, ela é geral porque nós aplicamos ela a qualquer pessoa, tanto física quanto jurídica, a interpretação da lei pode ser diferente da prática no dia a dia, ok? Então, o que determinará a forma como você aplicará a lei dentro da sua empresa é o modus operandi daquela área, é o modus operandi de como você já trata aquele assunto, ou de como você já atende outra lei e superou a isso, né, então, modus operandi é a ação pelo qual um indivíduo, organização desenvolve suas atividades ou ela opera, né, então, por exemplo, a lei fala lá de proteção de dados, mas ela não fala como que você vai proteger o dado, aí talvez pode ter uma boa prática, um framework que diz como você chega naquela proteção de dados, entendeu? Então, é por isso que a prática vai ser o dia a dia, e aí cada empresa terá, então, assim, a sua forma de fazer aquilo ali, desde que essas empresas estejam cientes, né, de que esteja seguindo a lei ali dentro daquela interpretação jurídica, e obviamente essa empresa pode ser chamada para ter que explicar alguma coisa e ali vai haver um embate jurídico, pode ir para a primeira instância, depois pode algum, né, algum promotor ali jogar isso para cima e ter que fazer um comitê para decidir e deliberar sobre aquele assunto, e aí onde é que vai surgir o que eu falei para vocês, dos acordos, né, houve um acordão, né, um acordão, um acordão ali, todo mundo chegou nesse consenso, aí vai haver emendas na lei, por aí vai, então isso daqui é algo que a gente já está acostumado, é algo que a gente sabe que o que está hoje não vai ser para sempre isso daqui, vai haver mudanças por diferentes interpretações, por dificuldades, por uma série de situações, ok? Então, essas dificuldades na implementação é o que impede da gente andar, né, eu observo o caso da União Europeia, né, eu coloquei no slide anterior, foi publicado em 2016, somente em 2018 elas conseguiam realmente operar, e dizem, entendeu, todo mundo que você conversa sobre esse assunto, que a maioria das empresas, né, um volume considerável das empresas na União Europeia não se atentam, entendeu, a GPD deles, entendeu, a LGPD deles, entendeu? Então, muitas empresas têm dificuldade de implantar isso daqui, você pega essas empresas que acabaram de nascer, empresas estritamente tecnológicas de inteligência artificial, ou de centros de pesquisa e de inovação, às vezes, cara, ela não sabe nem, ela entende a interpretação da lei, ela entende que ela busca uma assessoria jurídica, e aí, ao final da situação, essa empresa não sabe como, como fazer aquilo que a lei está pedindo, dado o seu negócio, entendeu? Então, é algo assim, bem difícil. E se, por acaso, ela não entrasse em vigor, a gente teria o que chamamos aí de segurança jurídica, né? Muitas prorrogações, falam que era janeiro de 2020, depois foi prorrogado para agosto, aí chegou em agosto e não entrou, entendeu? Você já tinha um problema de várias empresas já terem iniciado a sua adequação para atender a LGPD, porque é uma lei que entra, faltava só a sanção, né, disso daí, né? Então, instituições financeiras, por exemplo, já estão na LGPD, teoricamente, né, ali atendendo a leis e instrumentos do BACEN há muito tempo, entendeu? Então, essas empresas já fizeram investimentos, né? Então, já existem atas de registro de preços, de consultorias de LGPD, de implantação de LGPD para órgãos públicos. Aí a pergunta é, eu como gestor do meu órgão público, eu vou contratar uma consultoria dessa, em cima de uma lei que não entra em vigor, que fica só prorrogando? Por outro lado, ficou prorrogando tanto, quando ela publica, aí eu tenho que sair correndo para poder me adequar, porque agora a gente nunca sabe quando é que vai entrar, então essa bagunça, essa dificuldade de prorrogação que traz, ela dificulta muitas coisas, entendeu? Então, agora o que vai acontecer com essa publicação? As empresas públicas, cara, elas vão ter que se adequar, elas vão ter que procurar pessoas e outras empresas que fornecem uma consultoria de implantação de LGPD. Então, o Brasil, até a data de ontem, ok, isso daqui vai mudar um pouquinho, é considerado, ok, como inadequado na proteção de dados. Então, desta forma, qualquer compartilhamento que uma empresa, né, de qualquer outra área que tem lá a sua lei, fizer com qualquer outra empresa dentro do Brasil, essa empresa do lado de lá tem que pegar uma autorização da sua autoridade certificadora, entendeu? Então, mesmo que seja uma planilha eletrônica, sendo enviada por e-mail que veio lá da União Europeia, né, para a sua subsejejária aqui no Brasil, né, a sua filial aqui no Brasil, mesmo para essa empresa do lado de lá mandar um e-mail de lá para cá, ela deveria ter uma autorização, né, ela teria que ter aí uma autorização da autoridade certificadora. É óbvio que a empresa não vai ficar toda hora pedindo autorização para poder ficar mandando esse tipo de artigo, mas deveria. Por quê? Porque o Brasil é considerado como inadequado, ele não aplica nenhuma lei de proteção de dados. Então, acontece isso daí. E como plano de fundo de tudo isso, nós temos também as vontades políticas, as vontades econômicas, né, o Brasil quer fazer parte das organizações para a cooperação e desenvolvimento econômico, né, a tal da OE, da OCDE, né, então, a OCDE, a OCDE, ela é uma instituição, tá, ela é uma instituição, ela é uma organização, na verdade, ela é uma organização que priva pelo desenvolvimento econômico mundial, ok? Então, ela está aí para poder estimular um livre comércio, ela está aí para poder melhorar a balança comercial, né, e deixar a balança comercial favorável a ambas as partes, ela está aí para poder ajudar e entrar em situações do tipo, alguém vai lá e fecha e diz que não vai mais comprar bovino, carne de boi do Brasil. Vocês têm noção do impacto que isso dá na economia local? Entendeu? Porque a gente exporta muito, entendeu? A gente exporta muito bovinos para a China e para os Estados Unidos, etc. Suir carne de porco, então, o suir, a suir cultura, ela é muito mais, então, o Brasil, dentro da OCDE, ele tem mais mecanismos de tratar também de assuntos econômicos, entendeu? Então, essa organização, ela exige, ela existe desde 1961, eu decorei esse número porque é o ano de nascimento do seu pai, então, nem preciso olhar, eu sei que você deve estar aí desde 1961. Então, se o Brasil não implanta a LGTB, se o Brasil não implanta a LGTB, o Brasil vai ser considerado, então, como inadequado. Se ele é inadequado, como que eu posso participar de uma cor de cooperação, né, para desenvolvimento econômico, sendo que eu não, eu não sigo algumas regras que, para nós, é novidade, mas, para os europeus, para uma sociedade mais velha, vamos dizer assim, que a nossa, que já passou por mais guerras, que tem um entendimento sobre posse, sobre terra, diferente do que a gente tem, né, sobre economia, e etc., sobre vida, vamos dizer assim, né, não estou falando que é melhor nem pior, estou falando que eles têm isso. Para eles, não é um tratamento mais natural isso, já está na rotina de vida deles, né, agora, para a gente, aqui não, então, isso dificulta um pouco o nosso tratamento, entendeu? Nós temos vizinhos aqui na América do Sul que já estão, já são considerados adequados, e nós, o Brasil, a potência da América do Sul, nós não temos, esse selo aí de adequação, entendeu? Então, isso aí dificulta um pouco o nosso trabalho. Então, a LGPD está sancionada, ok, existem prazos aí de implantação, né, que eu confesso para você que eu ainda não consegui ler quais são esses prazos, porque foi sancionada ontem, e ontem a gente já teve aula, né, então, eu ainda não parei para poder ler sobre isso daí, também nem baixei o Diário Oficial da União, né, que contempla, né, a sanção disso daí. Atingir 100% da LGPD, se uma empresa falar para você que a LGPD, que ele está adequado 100% da LGPD, desconfie, né, inclusive, pode ser até motivo para a gente ir lá e fazer uma auditoria dela, porque é muito difícil, vocês vão observar aqui, são apenas 65 artigos, não é algo tão, tão grande, mas são 65 artigos, muito, muito abrangente, muito abrangente, então, isso daí, de adequar 100%, não é algo que eu estou falando, todos os cursos que a gente faz, que a gente faz sobre a LGPD, os juristas, né, as pessoas envolvidas, os membros, os caras que são certificados nisso daí, eles falam que é muito difícil a empresa se adequar 100% nisso daí, né, mas isso não, isso não pode gerar em você tranquilidade, não é isso daí, não pode gerar em você tranquilidade, ah, ninguém adequa 100% eu estou tranquilo, não, não é isso, só estou querendo te dizer que o trabalho, que o trabalho é muito, ok, que o trabalho é grande e que você tem que começar logo para você não ficar muito o quê? Muito atrasado, entendeu? Então, eu vejo, eu vejo isso como motivação, tá, como motivação para você tentar se adequar 100% para você sair na frente. Quando foi o auge da, da, de machina, quem saiu na frente está colhendo os frutos até hoje, entendeu? Quem sair na frente com a LGPD e com segurança da deformação e etc., esses caras também vão colher o fruto até hoje, porque no estado do tamanho do Mato Grosso tem 31 membros, vocês têm quantas empresas aí, assim, né, comercial e etc., milhares, entendeu? Então, assim, esses 31 membros hoje, eles conseguem atender todo o estado do Mato Grosso? A resposta é não, não conseguem, entendeu? Então, vai haver aí também uma dificuldade de implantação também da LGPD e a falta, né, de profissionais, assim como você tem dificuldade de contratar um bom programador Java, .NET, por aí vai, você também tem uma dificuldade de montar equipe em diversos cenários, montar equipe em LGPD também não é uma tarefa, não é também uma tarefa trivial, para vocês terem uma ideia dos 32, 35 profissionais que estão comigo aqui no estado, apenas um tem conhecimento de fato sobre a LGPD e faz parte e é membro lá da comunidade, ok? Então, assim, se eu tivesse hoje que começar a implantação agora, eu confesso para você que eu teria muita dificuldade, a minha sorte é porque é algo que eu já estou trabalhando, é algo que eu já estou lendo há muito tempo desde o início, várias palestras a respeito desse assunto, várias rodadas de workshops, entendeu? Então, a gente começa a sedimentar, né, o conhecimento e entender um pouco, né, a poder dar uma baixada em relação ao que tem que ser feito, mas, na hora de realmente fazer de boa mão na massa, você precisa de pessoas e aí nós não temos essa pessoa, essa é a situação que nós temos de momento, ok? Eu vou interromper, então, aqui agora para a gente partir para a aproximação da LGPD, né, e aí a gente mantém esses vídeos com tamanhos aqui próximos e aproximados, ok? E aí E aí